Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? Jogando na Arena das Dunas, o Mecão conta com sua torcida e o artilheiro Orobó para vencer o time do goleador Gilberto. O Esquadrão de Aço busca os três pontos para se classificar com antecipação. Neste sábado às 16 horas, você vai assistir a partida entre América e Bahia na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Apoio e Bota da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!